Pessoal, só uma coisa interessante que chegou aqui na minha mão. Tem um projeto que vai ser lançado aqui no Launchpad da Femex, que é o Stepwatch. O Launchpad da Femex é bem parecido com o Launchpad da Binance. Eu achei esse projeto interessante. Inclusive, o pessoal da Femex veio falar comigo aqui. É uma das corretoras que eu gosto de usar. Eu não cheguei a usar o Launchpad deles ainda, mas esse projeto me chamou bastante a atenção. Por que isso aqui? Por primeiro, ele está acabando já, faltam dois dias para poder participar. Mas o motivo que eu achei legal aqui é porque ele é um projeto de Move to Earn. Como vocês devem saber, teve um projeto que foi lançado, que é esse projeto aqui, Step N. Ele foi lançado na Binance, se não me engano, esse projeto. Launchpad da Binance. E esse projeto teve uma valorização incrível. Inclusive, ele está aqui na Koengeko, na posição 40. Desculpa, 70. E ele subiu bizarramente aqui. Ele passou de centavos para quase 4 dólares. Obviamente, o mercado lá foi mercado praticamente em uma região de... Lá em maio, a gente estava no mercado bullish, pessoal. Mas, de qualquer forma, ele teve uma valorização... Aqui ele está em 1 dólar. Então, ele saiu praticamente de centavos aqui, de região de menos de 10 centavos. Agora está aqui em 10 e 1 dólar. Então, praticamente, é cerca de uma valorização de 10 vezes, em 1.000%, galera. Então, esse é um mercado interessante, que é o Move to Earn. Eu acho que é um mercado novo que está surgindo. E esse projeto me chamou bastante de interação, que é o projeto aqui... Esse projeto aqui do Step Watch, pessoal. Que projeto é esse, cara? Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. É um projeto de Move to Earn. Eu achei bem interessante. Eu achei, inclusive, mais profissional aqui que o Step N. Basicamente, você ganha por caminhar. Tem uma parceria entre empresas e o usuário que está caminhando. Você pode caminhar e ganhar dinheiro. Então, eu achei bem interessante. Obviamente, tem um investimento também em NFTs que você tem que fazer. Mas tem o token que você pode comprar. E o token tem um potencial de valorização legal, galera. Eu acredito que esse token pode fazer uma valorização boa. E eu vou mostrar para você aqui no final do vídeo como você pode ganhar 10 dólares. Na Femex aqui. De forma muito simples. Vou dar essa dica aqui para vocês aí no final do vídeo. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Que sempre que tiver uma coisa importante, urgente, eu aviso para vocês. Então, galera. É um projeto que eu achei bem profissional a apresentação deles. Realmente, é bem incrível aqui o que eles estão mostrando. E é um mercado novo aí. Forte. Eles têm muitas parcerias aqui bem interessantes. Realmente, me chamou bastante atenção. Eu vou mostrar para vocês aqui por que isso aqui me chamou a atenção. Eu acho que vale a pena entrar nesse assunto. Antes de mostrar para vocês como vocês podem participar. Primeiro, porque ele é bem similar com o Step N. Que teve uma valorização incrível. Eu acredito que esse projeto pode fazer em pelo menos uns 100% de ganho. Enfim. Mas não vai ser tão simples de conseguir os tokens. Eu vou explicar para você no detalhe como vai funcionar. Tá bom? Mas eu acho que isso aqui vai dar uma valorização boa. E eu estou bem interessado realmente nesse projeto. E eu acredito que eu vou participar desse Launchpad aqui. Com uma quantia pequena. Obviamente, não vou conseguir comprar muitos tokens. Porque você tem que botar uma quantidade de USDT grande na corretora. Mas enfim. Eu vou mostrar aqui um detalhe. Então, por que eu acho interessante esse projeto? Porque eu recebi um e-mail no dia 26 de abril, galera. De 2022. Eu recebi um e-mail do Chris Guillebaud. Que é um cara que eu acompanho de marketing digital. E ele passou esse projeto falando sobre o Step N. Como ele ganhou 240 dólares por dia com esse projeto do Step N. Que é um projeto de criptomoedas que é bem similar ao que o Step Watch está aí fazendo. Então, eu vi esse artigo aqui. Eu li esse artigo aqui na Apple. Eu pensei que coisa interessante. Porque me interessa esses projetos de Web3 aqui. E Move to Learn é uma coisa que eu não tinha prestado atenção até então. E realmente eu vi que o Step N deu uma valorização absurda. Então, esse artigo que eu fiz aqui para ajudar vocês. Essa aqui é a opinião do Chris. Não é a minha. Mas eu achei muito interessante esse artigo. E eu fiz uma tradução do artigo. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Então, você pode ler esse artigo aqui. Como ele estava ganhando 240 dólares por dia com esse projeto do Step N. Então, eu acho que vai ser bem similar com o que o Step Watch vai funcionar. Então, por isso, galera. Eu estou interessado nesse projeto. Apesar de não ser o momento ideal para estar investindo agora em altcoins. Mas esses launchpads realmente funcionam muito bem. E a Femex é uma corretora que eu confio. Eu acho uma corretora muito boa. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Comentário fixado para você criar a sua conta aí. Com o link do canal, além de você participar dessa promoção que você vai ganhar 10 dólares na semana que vem. Que eu vou mostrar como você ganhar. Você também ganha aí a 180 dólares de cashback. Então, as operações que você fizer na Femex, você ganha de volta a 180 dólares aí. Tá bom, galera? Então, assim, esse projetinho está bem interessante. Eu vou deixar o link também aqui sobre esse post que a Femex fez aqui. A Femex tem um launchpad aqui do Step Watch. SWP vai ser o ticker aqui desse projeto. Aqui explicando no detalhe como funciona. Pessoal, eu vou deixar os links para você mesmo ler aqui e dar uma olhadinha se é interessante para você. Tá bom? Eu acho que... Ah, também você tem que fazer o QYC da conta. Então, acho que se não me engano que está dizendo isso aqui. Então, você tem que fazer o QYC da conta. Galera, esse é o ponto aqui que é importante. Tá bom? Eu vou deixar o link para vocês dessa postagem aqui da Femex. E também tem aqui... Deixa eu ver aqui. Tem esse link aqui do launchpad para você participar. Tá bom? Então, você vai clicar aqui nesse launchpad aqui e você vai ter todas as informações de como participar. Eu não estou logado aqui agora na corretora. Mas você tem que ter um saldo em USDT na corretora. E a partir desse saldo vai ser calculado... É a mesma coisa da Binance. É basicamente a mesma coisa. Você vai ganhar baseado na quantidade de USDT que você tem na corretora. Você vai, então, ter um cálculo de quantos tokens você vai receber. Exatamente como funciona o launchpad da Binance. Então, eu achei bem interessante aqui. Como isso aqui vai funcionar. E eu vou botar aqui... Já tem um pouco de USDT lá na Fenex. Vou botar um pouco mais. Para poder pegar esses tokens aqui. Acredito que vai ser uma valorização interessante. E é um mercado que... Estou interessando nesse mercado de move to earn também. Acho que é uma coisa que pode ser um potencial grande. Então, vou deixar o link aqui para vocês... Dessas páginas mais importantes aqui do Stepwatch. Esse também... Esse post aqui do Chris também vai ser interessante vocês darem uma olhada aí. Acho que é uma coisa que me chamou bem a atenção. E aqui, basicamente, algumas notações que eu fiz para vocês. Então, o que é o Stepwatch? É o aplicativo móvel Web3, conforme eu falei. Para monitoramento de saúde e fitness. Comporta elementos de NFT. Você pode comprar aí os NFTs. E você ganha aí por usar... Por caminhar, enfim... Fazer exercícios físicos. Isso é algo interessante. Aqui tem o Femex Launchpad. Então, o link para eu deixar para vocês. Esse link também é do anúncio da Femex. Então, o período de cálculo de USTT já começou. Vai até o dia 10 de julho. O horário de Brasília às 17 horas. E também aqui a locação vai ser feita no dia 11. E a distribuição no dia 11 também. Então, vai ser tudo dia 11 aí. Então, pessoal. Acho que é interessante esse projeto aqui. Eu achei bem profissional. Bem bacana. Realmente gostei. E por isso que eu quero divulgar para vocês aí. Realmente, esse vídeo aqui a Femex me buscou. Eu não estou praticamente ganhando nada aqui para fazer esse vídeo. Eu estou realmente interessado em participar desse projeto. E eu acho que vocês gostam também dessas oportunidades que surgem no mercado. Então, galera. Como você pode ganhar aqui 10 dólares na Femex? Eu vou mostrar para você aqui nessa última etapa. Então, aqui. Primeiro, criar a conta aqui na Femex. Com o link aqui do canal. E realizar uma operação de 30 ou mais USTT. Tá bom? Isso como funciona. Aqui está o período da campanha. Então, vai ser a semana que vem. A partir do dia 11, dia 18 de julho. Você tiver 30 USTT lá na corretora. Fizer uma operação com esses 30 USTT. Você vai ganhar. E os 100 primeiros vão ganhar 10 dólares. Na corretora, esses 10 dólares USTT são sacáveis. Então, eles estão dando esses 10 dólares para vocês aí. Então, minha recomendação é já aproveitar esse launchpad do Stepwatch aí. E fazer semana que vem uma operação aí de 30 dólares aí. Que você pode operar Bitcoin, enfim, o que você quiser. Você já ganha 10 dólares, 10 USTT também na Femex. Então, aqui eu vou deixar o link dessa página. Esses dois links aqui para vocês, desses documentos que eu fiz aqui no Google, para as notações. Então, os 100 primeiros em volume de trade vão ganhar 10 USTT. E depois o resto vai ganhar 5. E os outros 500 primeiros vão ser sorteados aqui. Os 1.400 restantes. Então, são 10 mil dólares em sorteio aqui. Em sorteio não. Em participação aqui para as pessoas que forem fazer, seguir essa promoção aqui. Então, qualquer novidade, eu vou colocar nesses links aqui do Drive, do Google Docs, para vocês. Eu acho que é interessante. E acho que vai ser um projeto que tem potencial legal aqui. Vamos ver se fizer aqui pelo menos algo parecido aqui. Um pouquinho que o Stepwatch fez, pessoal. Aqui o market cap desse projeto agora está em quanto? Está em 600 milhões de dólares o market cap do Stepwatch. Então, tem um potencial grande aí de valorização. E agora aqui está em 885% de valorização. O valor mais baixo aqui foi 10 centavos que saiu. O Stepwatch vai sair aqui, se eu não me engano, ele vai sair aqui em cerca de 0.05 centavos. Então, 0.05 USTT. Tá bom? Então, pessoal, todos os links aqui abaixo. Dei uma olhadinha com atenção aí. Dei uma olhada no projeto. Mas eu acho que pelo menos participar desse lançamento inicial vale a pena. É o que eu vou fazer aqui. E é isso. Deixo o like de vocês aí. Diz se vocês gostaram, se faz sentido. Se vocês gostarem desses vídeos aqui de altcoins, oportunidades que surgirem, eu posso soltar para vocês. Tá bom? Não é recomendação aí de investimento. É o que eu estou fazendo com o meu capital aqui. Eu acho interessante esse mercado. E conforme eu sei para vocês, esse e-mail lá do dia 26 de abril me chamou bastante atenção. E é um mercado que eu estou aí bastante interessado. Tá bom? Então, os links todos aqui abaixo na descrição. Comentário fixado. Eu desejo todos aí uma boa sorte nesse Launchpad aí da Femex. Então, é isso, galera. Um abraço.